Salve, salve, rapaziada, Linkeira na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Antes de começar esse vídeo, quero falar pra vocês que hoje é o último dia pra você que quer entrar no grupo de trade do WhatsApp. Pra você que tiver afim, o link tá aqui na descrição. Grupo no WhatsApp pagando menos de 50 centavos por dia, fica ali pertinho comigo, recebe dica de trade, vê ali tudo que saiu de forma antecipada, porque eu aviso pra galera detalhado, falando se o mercado vai subir ou não. Então pra você que às vezes tá no trabalho, não tem tempo de ficar olhando, às vezes não consegue ver o vídeo aqui no canal na hora que sai, tem tudo detalhadinho lá no grupo, do que saiu no dia também, por um valor acessível pra caramba. E é isso aí, o link tá aí na descrição. Estamos aqui na tela de como funcionou o Shapeshifters, né, também conhecido como Mutantes no ano passado. E às vezes vocês podem falar, pô mano, eu não preciso mais de dica de trade, nem nada do tipo, porque o meu time durante os Tots já ficou bala. Só que aqui é o seguinte, rapaziada, durante os Mutantes você esquece tudo que já passou, você esquece tudo que você conseguiu até agora, porque as cartinhas dos Mutantes, elas vêm pra bater forte mesmo assim na cabeça dos Tots, porque normalmente os Mutantes são muito superiores, tá? Então na grande maioria, de todos os 200 Tots que a gente teve até agora, pô, vou te falar a real que vai salvar e vai ser durável só aqueles mais top mesmo, tá ligado? Então ali vai salvar uns 30, 40 Tots no máximo, talvez 40 seja até demais. Então normalmente a gente tem aqui 4 equipes do evento de Mutantes, o que dura ali mais um mês, né? Então começando agora nesse mês de junho, duraria ali até o meio de julho, e talvez depois de julho ela possa até pensar em fazer alguma coisa, mas normalmente, se eu não me engano, já começa a preparação pro próximo FIFA, que esse ano vai ser a UFC. Então aqui, ó, só pra que vocês possam ver, algum dos maiores nomes do futebol chega no FUT22 como você nunca viu antes. Os metamorfos trazem uma nova dimensão de jogadores para o FIFA 22, com uma série de mudanças de posição que influenciam a forma que você constrói seu elenco. Além de jogadores lançados em pacotes, você poderá desbloquear metamorfos adicionais para sua equipe ao longo da campanha, por meio de DMEs e desafios. Veja o seu time do sonho assumir uma nova forma agora que os metamorfos chegam, né? E além disso, no ano passado também, eles trouxeram os Summer Swaps, onde eles disponibilizaram 50 tokens, trazendo aqui algumas escolhas com os Idani Moments, 94 mais Icon, Ronaldinho Prime, 96 mais Tots. Não significa que esse Swaps já chegue agora. Eu acredito sim que teremos um Swaps, porém não no time 1, tá, rapaziada? Talvez a partir do time 2, time 3, aí traga sim um Swaps, pra que a gente possa fazer desafios e conseguir aqui, então, alcançar algumas recompensas. Aqui eu vou mostrar pra vocês alguns dos jogadores, pra que vocês vejam que realmente é uma campanha diferente, cara. Esse aqui foi o time 1 no ano passado. Pô, tinha o Messi, brabo, tinha o Son, brabo, se eu não me engano, esse Son tinha 5 de skill, Hazard, brabo, Abameyang, brabo, Mukiele, brabo, Atal também era muito bom, Spinazzola era muito bom. Então, assim, olha só, sério, olha essas cartas e compara com as cartas Tots que a gente tem nesse momento. Na grande maioria, essas cartas vão ser melhores. Sem falar que o Mutante, ele é baseado em jogadores chegando em posições alternativas e quase que sempre ganhando 5 de skill ou 5 de perna ruim e, às vezes, até os 2. Então, com certeza, essas cartas de Mutantes, elas são muito superiores à cartinha dos Tots, tá? Então, tudo que você conseguiu até agora, como eu disse pra vocês, meio que esquece e passa a focar aqui no Mutante, filho, porque essas cartas vão ser as mais desejadas, tá? E a gente teve 3 aqui, 2, na verdade, mais ruinsinhos, né, que foi o Bellerin e o San Justesco, que a Lulu, na época, também era muito bom. Então, esse foi o time 1. Tivemos o time 2 aqui também, o Cristiano Ronaldo, que era brincadeira, né, 99. A partir de agora, a gente deve ver muita carta de overall maior. Tinha esse Marcelo, que era descomunal, Werner era legal, o Sérgio Ramos, não precisa nem falar nada, né, mano? O cara era atacante, se eu não me engano, jogava também de volante, muito bom. Turner era muito legal, Corona, Silas, El Charal e Pereira, Arnautovic Blind, aqui a gente tinha alguns, é, mais, né, meia boquinha. Aí a equipe 3, tinha o Ginola, e aí a gente já tem, eu até mostro pra vocês, essa nova tela de carregamento, que mostra que esse ano teremos Mutante, que é essa carta, teremos Icon Mutante, então sim, a gente vai ter, por exemplo, sei lá, um Cafu jogando de meio campista, um Cruyff de volante, um Roberto Carlos de atacante, já imaginou? Roberto Carlos de atacante seria legal, né? E a gente tem também essa carta aqui, que tem um design igual a essa, porém, ela tem uma coroazinha aqui em cima, e eu acredito que essa coroa seja exatamente esses heróis, que também vão chegar, no ano passado chegaram a partir do time 3. Então, no ano passado, a gente teve o Ginola, que era brabo demais, Ribeiri, que era brabo demais, Rashford, Sané, que também era legal, Morientes, Lionberg, Valverde, esse Valverde aqui era bizarro, Gomes também era legal, aí a gente sempre tinha ali os piorzinhos, né? Felipe, Cucurela e o Riquem. E tivemos também aqui a equipe 4, com Abdi Pelé, que era brabíssimo, Corba de lateral, que era muito bom, Demps, esse canteio aqui era espetacular, Delete de MC, que era nice, Claudio Maurício também, que era legal, Cole, Walker de zagueiro, que era assim, insaníssimo, Pepe também era muito brabo, Telang, Dina Itália, então esses foram os 4 times que tivemos no ano passado. Além disso, tivemos também vários jogadores por DMS, como ela falou lá, a gente teve um Felipe Anderson, no ano passado, que era legal, tivemos um Carrasco, a gente podia escolher entre duas versões do Carrasco, que não dá pra ver, tivemos Icon Moments Player Pick, tivemos algumas melhorias, tivemos o DMA do Chiellini, se eu não me engano, foi o fim de uma era, né? Tivemos aqui, ó, Player Pick 85+, tivemos o DMA do Butraguenho, tivemos outros DMAs, como aqui o Tchuran de atacante, que também era bem legal, vamos lá, Tots 93 ou mais Player Pick, tivemos aqui o DMA do Richarlison, Flashback, que era brabo pra caramba também, Rafael Guerreiro, que era também um Player Pick, tivemos fim de uma era do Fernandinho, então se por acaso os fins de uma era não chegarem todos agora, existe sim a chance de saírem mais alguns durante essa próxima promoção, tivemos aqui também o Lozano de atacante, vamos pra mais DMAs que tivemos ano passado, tivemos o Vard Moments, né? Corria 97, finalizava 96, mais garantia 93, mais, então vocês vão ver que era uma parada cheia de DMAs, teve esse Arnold meio campista, tivemos o Souska Air, tivemos aqui também o Voland de zagueiro, tivemos o Bale, o fim de uma era, teve o quarto aqui de lateral, que era um lateral também bem interessante, corre 96, boa defesa, bom físico, mais Player Pick de Tots, garantia de Tots, tivemos o Royce Moments, tivemos aqui o Chris Wood, zagueiro, que era embrasadíssimo, aí só depois de um tempo, vocês vão ver que a gente teve os Swaps, então possivelmente ali time 2, time 3, talvez tenha, esse Swaps eu não consigo confirmar com vocês, teve aí Correia, mais Player Pick, então assim, cara, esperem vários DMAs, teve o Gerson também, que era 150 mil, e depois daqui já é outro evento, aí já é assunto para um futuro, tá rapaziada, o conteúdo que a gente vai ter, a promoção que a gente vai ter, possivelmente pelo próximo mês, pelas próximas 4 semanas, talvez aí diminua um pouco para inventar algo novo, vai ser os Mutantes, e aí como eu falei para vocês, na grande maioria, esqueça tudo que você viu até agora, porque os Mutantes, eles chegam de uma forma diferente, e com certeza vão dar aí, uma balada no mercado, em tudo que a gente conhece, a grande maioria dos jogadores Tots, vão ficar ultrapassados, e a galera vai querer, cada vez mais Mutantes, tá, para você que quiser fazer parte, do grupo de Trade, ter todos esses Mutantes no seu time, link na descrição, até a próxima, estamos juntos, deixa o seu like, se gostou, é nóis, e eu fui! Fui!